Certo, mais uma tecla aqui Pra gente acabar de liberar aqui as entradas Aí mesmo Então aqui a gente tem que liberar 1,203 2,08 2,03, 2,08 Esse lado aqui 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 Isso aí 1,02 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 2,03 1,02 1,03 2,0 1,02 1,04 Aparentemente está tranquilo, aqui a gente vai atravessar e entrar na próxima porta. Vamos ver se está suave aqui. Tranquilo também. Beleza, vamos usar um pendrive aqui agora. Liberamos uma porta aqui que nós temos aqui. Falcão relâmpago, seria uma magna. Cartas do agente de Star com a mãe da vida na velha delegacia, papapapá, Gil, deixa eu ler isso aqui. Tomei de volta de um encontro com uma gata, vocês imaginam que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva na velha dela. Era bem incrível, um mês só não chega. Minhas filhas foram mais resíduos, Barry. Nem pense em vir para cá. Não quer fazer as minutinhas chorando, não quer. Então deixa as gatas para mim. Gil, se a Claire tentaram entrar em contato com você, pode dizer a ela que eu estou bem. Chris Bradfield, beleza. Então estamos aí. Tinha um recado do Chris. Pegamos tudo que era necessário. Não sei se tudo que nós pegamos aqui era necessário. Isso é tudo, aliás. Mas eu vou levar esse pendrive de volta. Esse cara é bobo, né mano? Ele está na porta aí. Vou dar um tiro de magnum nele se ele mexer comigo. Beleza. Vou nem gastar essas condições. Agora aqui galera, é o seguinte. Sigo direto. Atravesso a próxima porta. Eu já estou na biblioteca, que é onde eu deveria estar. Ele lá, com certeza ele atravessa. Então tem que tomar cuidado para passar lá. Passar correndo aqui. Se ele vier, nós negocia com ele uma redenção. Aqui eu sei que ele não entra. Mas eu posso encontraria de estamos conhecimentos Ankara antes? Aqui eu p quiser escorrer nossa porta. Mas estou agora. Eu cheguei muito dele Me viu já, vem bobo Eu já passei também, vou arriscar e ir pra lá, peraí Certo, é pra lá mesmo, primeira porta à esquerda Aqui vai ter um puzzle Pálvora grande Vou fazer um teste, se eu combinar pálvora grande Ah, não brinca, só isso Tenso galera, tenso mesmo Esse Mr. X tá Todo vapor querendo safear nossa vida Rapaz, ele é um assustador Deixa eu pegar daqui Vou usar de volta Vou usar de volta Cadê a outra ferramenta aqui? Cadê a outra ferramenta? Cadê a outra ferramenta? Cadê a outra ferramenta? Cadê a outra ferramenta? O que é que? Cadê a outra ferramenta? a segunda peça que a gente precisava para... pera ai não, aqui não nos abre nenhuma passagem corredor, corredor essa porta do Almoxarifado Leste ainda está fechada não, é outra porta essa, está trancada a gente nem chegou a abrir ela, é isso mesmo tem um guarda-roupa lá aqui, o que a gente tem aqui um porta trancada tentei abrir por fora acerto, uma erva ali e uma erva aqui posso pegar essa erva e voltar vazado de lá para onde eu vou galera, agora eu tenho que ir lá para o esgoto uma sala que eu ainda não abri e agora vai lotar de zumbi o corredor ainda bem que eu tranquei né vou ter que descer para o sabão principal e descer pelas escadarias talvez descer pelas escadarias eu pego aquele corredor talvez seja o lugar mais próximo melhor para chegar lá vamos ver isso ai, tem uma faca ali acho que é um zumbi que tem uma faca então vamos lá inicialmente eu preciso voltar para a área principal se a gente consegue ai sem tomar tempo o doce aqui já não está muito bom o doce aqui já não está muito bom eu estou lá mesmo eu estou lá mesmo né no no tudo tudo fui ân Claro, galera, que eu não vou ficar aqui esperando o meu zumbi, né? Vamos embora Bom, aqui eu saí exatamente, agora eu vou para a esquerda O Necrotério, o Necrotério tinha algo para fazer ainda? Se tinha, galera, eu não vou lá, pode ter certeza que eu não vou lá Agora aqui pode ser que tenha novidade, vamos ver Nenhuma novidade Então eu estou mais tranquilo agora, agora eu vou descer o esgoto aqui Que o Lacaio não vai vir atrás de mim Só para pegar a outra peça Que a gente deixou para trás Ah, vamos lá Beleza, peraí, vou guardar mais uma erva dessas aqui E vamos lá Com certeza aquele monte de zumbi vai sair de lá, né? Atrás da gente Não, vamos lá, galera, eu vou torcer para dar certo Tem que ser bom no Dible Acho que eles já escaparam, não? Não escaparam porque era trancado lá ainda Não sei se é viável eu já eliminar ele Ou eu esperar aqui para eliminar todos de uma vez Bom, a verdade é que eu vou acabar gastando munição com eles, né? Agora vamos ver o que a gente faz aqui A gente está ligado, né, pessoal? Precisa mover? Precisa mover, não? Vai aqui, ó Ah, tá, dá para fazer uma mistura aqui na ligação Peraí, são três fios, né? Peraí, são três fios, né? E aí E aí E aí E esse aqui A gente sabe que não é só ele, né? A gente sabe que não explica as rumores sobre a Orphanagem. Eu acho que é muito coincidível que Umbrella é um dos benefactores. Você disse que essa entrevista foi sobre a nova Universidade de Umbrella. E aí 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 O que é isso? O que é isso? I'm just passing through I'm gonna ask you to lower that weapon I kill you are You gotta turn around and go right back out the way you came in I think your daughter needs help sir Don't tell me how to deal with my daughter Drop it No! Just wait! Step aside We need to terminate her before she turns Determine It's my fucking daughter Ada Just let them be Mom? Sweetheart, I told you to stay put Daddy Yeah, Daddy is here Where? Okay Those fucking things outside Those fucking things outside Look what they did to us I'm sad now You're supposed to know something How did this happen? Huh? She was her sweet little angel Mommy Help me I'll be sleeping, Mommy Okay? And I'm gonna Put you to bed too Okay? Emma Just go Just go Just give us some privacy Hey Shema You know It's one thing to keep the truth from me But why him? I want to find out what's happening here And stop whoever's behind it Helping people like them That's why I joined the force My mission is to take down a The entire operation The guy is so cool What ever takes to save this city Count me in I want to go 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 We've already looked Everything There is a lantern There's a lantern Look 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 I got there Hey buddy Open it Let's go Let's go Let's go Let's go heard of the umbrella corporation? They have a pharmaceutical company secretly making bio weapons They have a virus It turns people into indestructible monsters Isso explica as coisas horríveis que eu vejo. É, o leão é novo na... no assunto, né? E é por isso que eu estou procurando Annette Birkin. Ela é a pessoa no Umbrella responsável por enluxar o vírus. Eu vou a trazer ela. Annette... Annette Birkin. Bom galera, eu estou segurando essa erva aqui porque... pode surgir mais uma aí, né? Estamos descendo para os esgotos agora. Eu não consigo imaginar um real cientista estar aqui. Deixa eu ver o que o mapa nos dá aqui. Certo aqui. Vamos lá. Os esgotos estão correndo pela cidade. Como eles poderiam ter uma atividade sem as autoridades conhecerem? Vamos lá. Vamos por aqui. Está correndo ainda. Está indo bonitinho, né? Ela é estilosa lá. As galerias... Opa! 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 A linha aqui, pelo jeito é bem inocente. Então, as entradas eram bem mais largas que isso. No clássico, né? Nossa, cara! Cara, o que que é aqui, mano? Caraca, galera, viu o tamanho daquilo? Ah, vou voltar, cara. Quero ir mais um. Acho que vou ficar aqui, ó. E a gente vai sair de viagem aqui. Um jacara enorme aqui, cara. Não sei se eu quero encontrar com ele, não. Não vai ter jeito, então vamos embora. Cadê a Aida? Aida vai deixar eu ir sozinho? Fala, filho. Não é por aqui? Cara, é por aqui mesmo. Vamos, Aida. Ela não vem, velho. Eu tenho que matar o jacaré sozinho. Ou não, torcer pra não, né? Passei, hein? Agora ela veio. Agora ela veio, viu que não tinha perigo aí? Beleza, vamos lá. De novo? Não é muito tarde para voltar, Leon. Sem chance. Você está ficando com eu até o final. Cara, o Leon está morrendo de medo, cara. Não brinca, velho. Você tem essa água suja? Que nojo, hein? Você tem certeza que isso é o caminho certo? Infelizmente. Espere aí. Ai cara, e agora? Mano, o que você vai fazer? Leon! Sai daí! Mano! Escapei. Agora! Quer ver, ele morreu? Morreu, ferioso! Morreu, ferioso! Chew on that! You're overgrown son of a bitch! Cara, quanto lixo, oh! Opa! Beleza! O que foi? O que foi? Apenas saia aqui! Cara, o tamanho desse bicho! Não posso dizer que eu não te avisava. Você disse que o vírus tornou pessoas em monstros, não repitílios. Certo. Certo. Eu estou apenas impressionada que você fez em um pedaço. Ok. A Ida de novo se me deu muito fria, cara. A Ida é fria, assusta o menino. Esse criou está novo na delegacia. E... Coitado! E pior de tudo, a Ida nem entrou no escudo. Então, deixe-me isso direto. A Umbrella vende monstros assim para quem? Nosso militar? Alguém de outros? Eles não vendem os monstros, eles vendem os vírus que eles fazem. E a Annette é quem faz os vírus. Como escuro que aquele aligatóro era, a Annette é muito mais perigosa. Garota, você é fria, hein? Bora, vai. Cara, eu acho da hora o estilo da Ida. Ela é bem o estilo Resident Evil 6 já. O que a gente tem aqui? Cara, não tem nada aqui. Estou conseguindo aqui. Mais um save point. Não vai nos acontecer nada de pior não, mas vamos gravar mais uma vez, né? Não sei quanto save eu já fiz aqui, mas beleza.